Olá queridos, amados irmãos e irmãs, salve Maria Santíssima, que a paz esteja em nossos corações. Eu sou o missionário Daniel Silveira e esse vídeo vai ser em resposta às perguntas que alguns irmãos me fizeram. Eu coloquei aí no meu perfil do Facebook. Se você me visse na rua, qual pergunta você me faria? Louvado seja Deus pelos comentários, mais de 50 comentários com perguntas bem interessantes. E a primeira pergunta que eu vou responder aqui é de um irmão lá de Itajubá, Minas Gerais, irmão Luiz Silveira. Ele me fez uma pergunta da seguinte maneira. O que a igreja poderia fazer para não perder os infiéis e atrair os jovens? Querido amado irmão Luiz e todos os irmãos que têm essa dúvida, né? Muitas pessoas têm me perguntado o que é que nós podemos fazer para segurar as pessoas na igreja de Cristo? O que é que nós podemos fazer para atrair os jovens à verdade? Muitas pessoas me perguntam isso e sempre eu respondo da mesma forma. A Bíblia vai nos dizer em João capítulo 8, versículo de número 32, Meus amados irmãos, tem muitas pessoas querendo adotar métodos para atrair as pessoas para a igreja. E eu sou meio contra esses métodos que pegam coisas mundanas e tentam colocá-las dentro da igreja com letras que transmite Jesus, vou colocar transmite aqui entre aspas, né? Existem pessoas adotando esse tipo de método aí, querendo mundanizar a igreja para atrair os mundanos. E não é bem por aí, queridos amados irmãos e irmãs. É o conhecimento da verdade que vai fazer as pessoas se libertarem do pecado, da mentira, da destruição mundana. Está na Sagrada Escritura isso e conhecereis. E esse conhecimento não é unicamente pregarmos a verdade para essas pessoas. É conduzi-las a uma experiência com a verdade que pregamos na Santa Igreja. Então, para que essas pessoas possam deixar de ser infiéis e esses jovens deixarem de ser perdidos, essas pessoas, esses jovens precisam ter um contato com a verdade. O que está faltando em muitos lugares é uma boa catequese, não é? Uma boa pregação, aonde fale da beleza da verdade da igreja. Nossa, quando existe alguém que prega a verdade, a vida dos santos, o patrimônio que nós temos como católicos, essas pessoas que pregam intensamente a verdade na casa do Senhor, pode perceber, elas têm sido instrumento de conversões grandiosas. Meus amados irmãos, para que nós possamos fazer que o infiel passe a ser fiel, nós precisamos mostrar para ele a verdade, a beleza da verdade. Porque nós sabemos muito bem que a partir do momento em que uma pessoa é formada, ela passa a ter a consciência daquilo que é certo e daquilo que é errado. Então, quando aqui na pergunta diz o que a igreja poderia fazer para não perder os infiéis, na realidade era mais, podemos dizer, mais correto dizer, o que é que a igreja pode fazer para recuperar aqueles que são infiéis, para trazê-los para a fidelidade. E a igreja, ela já faz o que deve fazer. Ela expressa a verdade, ela expressa o Cristo, ela expressa a verdadeira felicidade. Agora, eu estou falando a igreja, porque ela é coluna e sustentáculo da verdade. Agora, o grande problema é que em muitos lugares a catequese está muito fraca. As pregações que falam a verdade da doutrina estão muito fracas. Então, o que nós precisamos fazer, meus amados irmãos, é pregar a verdade e viver a beleza da verdade, principalmente no silêncio dos nossos gestos. Aí sim, os infiéis encontrarão em nós o sal da terra e o luz para o mundo. Não é pegando aquilo que é mundano e se utilizando daquilo que é mundano para trazer as pessoas para a verdade. Não, 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 não é por aí. Para que nós possamos resgatar essas pessoas, precisamos pregar a verdade e vivenciarmos a verdade em nosso comportamento. Lógico que também nós precisamos ter um esforço, quando eu falo aqui de comportamento, é também o esforço de cada um de nós irmos ao encontro desses jovens, desses infiéis e pregarmos, evangelizarmos, darmos atenção para que eles possam se sentir acolhidos na casa de Deus. Está aqui a minha conclusão diante dessa pergunta do irmão Luiz. Agradeço, meu irmão, sua pergunta, que Deus ilumine os seus passos, que Deus possa lhe fazer sempre um instrumento dele. Então, meu irmão, para que nós possamos ganhar os infiéis, porque na verdade os infiéis já estão perdidos, né? Por isso que lá em Lucas 19, 10 vai dizer o quê? Que o Senhor veio buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. Então, nós precisamos pregar a verdade e viver a verdade, não é? Quando você dá um testemunho firme que você está feliz em Cristo, quem está perdido começa a encontrar em você uma luz. Então, nós somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo. Quando Jesus evangelizava, ele falava a verdade com amor, com caridade, ele era atencioso para com as pessoas. Então, para que nós possamos resgatar os infiéis, para que nós possamos resgatar os jovens da atualidade, nós precisamos pregar a verdade e vivenciar a verdade, principalmente no silêncio de nossos gestos. Aí sim, eles encontrarão em nós como que um hospital mais próximo, para que eles sejam sarados e curados. Não é se utilizando de coisas mundanas. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, né? É, porque eu já vi pessoas escutando reggae dentro do carro, reggae cristão, uuuh, né? E às vezes isso aí faz só a pessoa se recordar daquilo que ela viveu quando era perdida. Então, eu não sou de acordo com esses tipos de ritmos mundanos demais dentro da casa de Deus. Isso não é preciso para resgatarmos o jovem, porque a Bíblia vai dizer, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o instrumento para que este conhecimento possa acontecer de verdade são as catequeses, os trabalhos pastorais, essa ação evangelizadora. E não pegar as coisas mundanas, querendo atrair o povo para a igreja, se utilizando daquilo que é mundano, né? Eu não sou de acordo com isso. Respeito quem é, se você é a favor desses ritmos mundanos demais aí, o problema é seu. Estou dizendo aqui, certo? Essa é a minha resposta. E o catecismo da igreja católica, o catecismo maior de São Pio X, na questão 150, ele vai dizer que, para que alguém seja de fato membro da igreja, precisa estar batizado, crer e professar a doutrina de Jesus Cristo, participar dos mesmos sacramentos, reconhecer o Papa e os outros legítimos pastores da igreja. Então, o catecismo maior de São Pio X nos mostra claramente o que é que é preciso para que as pessoas estejam como membros verdadeiros, membros vivos, porque tem muito membro morto, membro vivo do corpo místico de Cristo. Então, se nós temos acesso a isso, nós precisamos levar esta verdade às pessoas, porque muitos estão perdidos, porque ainda não tem alguém que vá lá evangelizá-los, não é verdade? Então, nós precisamos reagir. Que Deus abençoe, salve Maria, você que ainda não me segue no YouTube, coloca lá, Missionário Daniel Silveira, e no Facebook, Daniel Silveira Fonteles. Galera aí de Pernambuco, esse ano ainda vou duas vezes pregar em Pernambuco, tá bom? Mais informações, entre em contato comigo pelo número DDD 85, o número é 996133593. Amém? E também vou estar pregando esse ano ainda em São Luís do Maranhão. Que Deus abençoe, salve Maria, compartilha que é de Deus.